Eu vou beber dessa água viva, trazendo vida em meu viver Em meio a minha ação, Jesus Quando me sinto vazio e seco, com teu rio flui em mim Essa vida me sustentando, Jesus Nem vem, vem para o rio, tu és a água que dá nada a mim Nada a mim Só aqui eu fui libertado, do pecado me resolve Tu és tudo para mim, Jesus Jesus Bem, bem, bem para o rio, tu és a água que dá nada a mim Vem, vem, vem para o rio Tu és a alma viva Vem, vem, vem para o rio Onde estou a aquele círculo no rio Onde estou a aquele círculo no rio Ninguém vai tomar o teu lugar, Senhor Meus dias entrego aqui Ninguém vai tomar o teu lugar, Senhor Vem, vem, vem para o rio Tu és a alma viva Lava-me, lava-me Vem, vem, vem para o rio Tu és a alma viva Lava-me, lava-me Vem, vem para o rio